11h25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de julho de 2018. E hoje é o dia do amigo. E em 1897, há 121 anos, a Academia Brasileira de Letras realizava sua sessão inaugural. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Prefeitura do Rio mantém quinto dia útil como prazo para pagar salários. Estado do Rio de Janeiro tem sete casos de sarampo confirmados. INSS começa a cobrar segurados que receberam a desaposentação. Prazo para saques do PIS-PASEP Anobas 2016 é prorrogado. Justiça espanhola retira a ordem de prisão internacional contra o ex-líder catalão, Carles Puidemon. Proposta de votação para dividir a Califórnia em três estados americanos é rejeitada. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A central de regulação convocou uma reunião no fim da tarde desta quinta-feira no Hospital Municipal Sousa Guiar para impedir o vazamento de informações. Entre as medidas adotadas para limitar o acesso ao SISREG estão a troca de todas as senhas dos servidores e a liberação diária do acesso aos computadores pela coordenadora do dia. Estão proibidos ainda acessos remotos de casa ou de outro lugar. Todos os e-mails dos funcionários da regulação também foram apagados. E vai passar a ser usado o e-mail oficial da empresa municipal de informática. O Planetário da Gávea vai ser tombado pela Prefeitura do Rio como patrimônio cultural. Os trâmites para que o reconhecimento ocorra já estão chegando ao final. O mais exaustivo dos documentos foi feito pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que levantou uma extensa pesquisa sobre o equipamento projetado pelos irmãos Renato e Ricardo Menescal, arquitetos modernistas. Agora, a Procuradoria-Geral do município finaliza a última revisão do texto, antes de enviar para assinatura do prefeito Marcelo Crivella. E a presidente do Instituto, a arquiteta Cláudia Escarlate, acentua que um dos aspectos importantes do tombamento é manter aquele espaço público longe da especulação imobiliária. A Prefeitura do Rio decidiu manter o quinto dia útil como prazo para depósito dos salários do funcionalismo até o fim do ano. O decreto, com o calendário de pagamentos dos vencimentos de julho até o mês de dezembro, acerquitado em janeiro de 2019, foi assinado pelo prefeito Marcelo Crivella. Cerca de 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do município do Rio recebem os salários até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado desde o início do ano. O cronograma foi estabelecido pelo governo em decreto editado em dezembro de 2017. Antes disso, o pagamento do funcionalismo ocorria até o segundo dia útil do mês. Na época, o governo alegou que a mudança tinha como objetivo otimizar a gestão do caixa municipal. E o estado do Rio de Janeiro tem sete casos de sarampo confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde. Cinco deles na cidade do Rio e os outros dois em Duque de Caxias. Pelo menos 30 casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades a partir de exames que estão sendo analisados pela Fiocruz. E o sarampo é uma doença altamente contagiosa e passa por tosse, espirro e fala. Os primeiros sintomas são febre alta, olhos irritados e coriza. De acordo com o médico infectologista Roberto Medronho, da UFRJ, esses casos terem surgido no Rio por causa da diminuição do número de pessoas vacinadas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o índice do estado aqui do Rio de Janeiro está em 74%, quando recomendado é de 95%. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Realizado pelo jornalista Cristóvão de Chavelier, o musical Nara, A Menina Disse Coisas, estreia hoje nos palcos do Teatro UF, que acontece apenas neste fim de semana. O espetáculo conta a vida e a obra da cantora Nara Leão. O texto de Hugo Suckman e Marcos França, sobre a direção de Priscila Vidica, costura 15 canções e revive sem amarras, de ordem cronológica, episódios marcantes da vida da cantora, como sua emancipação aos 16 anos e o espetáculo Opinião. A peça tem sessão única às 8 da noite, e os ingressos custam a partir de R$ 25,00. O teatro fica na rua Miguel de Frias, número 9, em Icaraí. O Museu Nacional reabriu nesta quinta-feira, após oito meses de interdição, a Sala dos Dinossauros, com destaque para o esqueleto do Dinoprata. Ele é o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil, tem 13 metros de comprimento, e vai continuar a ser o protagonista da sala, embora não seja a única atração. Os visitantes podem conferir outros animais pré-históricos, como a réplica do maior réptil voador da América do Sul, o pterossauro. O horário para a visitação é de 10 da manhã às 4 da tarde, e o ingresso custa R$ 8,00. O museu fica na Quinta da Boa Vista. A equipe do Programa Educativo Cultural Light vai realizar para os visitantes do Museu Light, de energia, uma oficina de técnica em stop-motion. As atividades acontecem a partir desta sexta-feira, sempre de 9 da manhã às 9 da noite. O projeto tem a proposta de aproximar a linguagem da animação cinematográfica por meio da elaboração de curtas-metragens, com um tema de energia, é claro. O Museu Light fica na Avenida Marechal Floriano, número 168, no centro. O Universo Pop ganha mais uma edição do festival que reúne a mais variada programação. O Geek Games Rio Festival 2018 começa nesta sexta-feira e vai até domingo, das 11 da manhã às 9 da noite, no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Amantes de literatura, HQs, mangás, super-heróis, games e cosplays vão se divertir em espaços pensados especialmente para todo o público. Os ingressos podem ser comprados através do site do evento e custam a partir de R$ 35,00. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Um estudo feito pelo Indicador do Comércio Exterior relativo ao mês de junho aponta que a soja em grão respondeu por 16% do total exportado pelo Brasil para o mundo nos primeiros seis meses do ano. E se somarmos o minério de ferro e o petróleo, o percentual chega a 33%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, a participação da China na pauta das exportações continua crescendo e o país asiático mantém-se como principal destino dos produtos brasileiros, já tendo ultrapassado a parcela dos 28 países da União Europeia. Segundo a publicação, as exportações brasileiras para os chineses cresceram 26% no primeiro semestre do ano. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados avalia mudanças no regulamento do colegiado para permitir que o presidente decida sozinho, sob abertura, o arquivamento de processos disciplinares em casos de políticos acusados em razão do teor de seus discursos ou opiniões. Os integrantes do Conselho, defensores da proposta, citam a imunidade parlamentar prevista na Constituição, que determina a inviolabilidade de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. De acordo com a lei atual, o presidente do colegiado tem de levar todas as representações apresentadas contra os deputados para votação no Conselho, que decide se abre ou não um processo. E caso o processo seja aberto, o parlamentar pode ser punido até com a perda do mandato. Após o Supremo Tribunal Federal barrar a desaposentação, o INSS passou a cobrar a devolução da diferença paga a quem obteve um benefício maior. Uma pequena parte dos segurados conseguiu impedir a cobrança, mas outra parcela já voltou a receber a antiga aposentadoria, enquanto outros também tiveram os valores descontados. A desaposentação foi um direito reconhecido por alguns tribunais de melhorar o valor do benefício por quem conquistou e continuou a contribuir depois de aposentado. Mais dois anos atrás, o STF decidiu rejeitar essa possibilidade. Na época, cerca de 182 mil processos que não haviam sido julgados perderam o direito ao novo benefício. E o governo federal decidiu prorrogar o período para saques do abono salarial PIS-PASEP no base 2016. O prazo havia terminado no dia 29 de junho. E segundo o Ministério do Trabalho, quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício. Esse número é referente a 7,97% do total de pessoas com direito a esse recurso. E o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador autorizou a prorrogação do período de pagamento do abono salarial. E com isso, os trabalhadores podem retirar o dinheiro a partir do dia 26 de julho até o dia 30 de dezembro. Agora 11h36. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades da ciência e tecnologia de hoje? Olá, Adriana. O Facebook liberou a opção de sincronização de contatos do Instagram para o Messenger. Assim, o usuário vai poder ter mais um local para conversar com seus amigos, não tendo como único jeito o direct. A função já está liberada oficialmente e está disponível para diversos perfis. Apesar de o recurso ser simples, existe um contratempo. Isto porque o aplicativo adiciona automaticamente todos os contatos do Instagram que você ainda não tem no Messenger. As empresas de aplicativo de transportes particular, como a Uber, Cabify e Lyft, lançaram nos Estados Unidos um serviço que oferece passeios em patinetes e bicicletas elétricas. Olha que legal! Essas companhias implantaram uma atividade que é semelhada ao compartilhamento de bicicletas feito pelo Bike Rio e Bike Sampa, em que o cliente pega o veículo, usa por um tempo e depois devolve pagando o valor determinado. O que essa novidade ainda traz de destaque é o fato de não haver um local específico para deixar, para pegar ou deixar o transporte. Basta que o usuário prenda o transporte em um bicicletário público e indique o local no aplicativo. Mais uma vez sobre o Instagram, a plataforma de fotos e vídeos disponibilizou para os usuários o recurso capaz de visualizar quando uma determinada pessoa está online. A indicação é um ponto verde associado à foto de perfil, tal como ocorre no Messenger. Além dessa funcionalidade de quando está online, ainda é possível saber quando a pessoa acessou o aplicativo da última vez. Aos usuários que preferem maior privacidade na rede social, vai poder desativar essas opções acessando privacidade e segurança e entrar em estado de atividade, onde há a opção de manter a disposição ou não de presença. E por último, a Organização das Nações Unidas, em parceria com a Google, vai criar uma plataforma capaz de mapear e visualizar os impactos que o ser humano causa devido às suas atividades sobre o meio ambiente. A tecnologia promete mudar a forma como vemos o nosso planeta Terra. Com essa união, pela primeira vez, governos, organizações sem fins lucrativos e a população em geral vão garantir acesso a um portal que vai direcioná-los por meio de uma interface simples, o acompanhamento de metas específicas de desenvolvimento relacionados ao ecossistema. E assim terminam as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, 0,3715%. Já o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,7714 para a compra e R$ 3,7721 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4117 para a compra e R$ 4,4148 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo GPM e índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,16%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O chefe do governo líbio de unidade nacional, Faisal Sarraj, rejeitou nesta sexta-feira a instalação na Líbia de centros de acolhida para migrantes como querem os países da União Europeia. No fim de junho, os países membros do bloco chegaram a um acordo para explorar a criação de plataformas de desembarque fora do território europeu. Sarraj também descartou fazer um acordo com o bloco europeu para que seu país assuma migrantes ilegais em troca de dinheiro. Ele também pediu aos europeus que pressionem mais os países de origem dos migrantes, mais do que a Líbia. A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi condenada a mais oito anos de prisão por abuso de fundos estatais e a violação das leis eleitorais. A nova sentença leva 32 anos. A pena de Park, afastada do cargo, em 2016, após um processo de impeachment, movido por denúncias de corrupção. Park foi considerada culpada pela Corte do Distrito Central de Seul por ter recebido cerca de 3 bilhões de won sul-coreanos de chefes do Serviço Nacional da Inteligência durante seu mandato entre 2013 e 2016. E por esse crime, foi sentenciada a seis anos de prisão. A justiça também condenou a ex-presidente a dois anos de prisão por ter violado leis eleitorais, após interferir num processo de nomeação dos candidatos do próprio partido nas eleições parlamentares de 2016. O juiz espanhol decidiu retirar a ordem internacional de prisão contra o ex-presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, e outros cinco líderes separatistas instalados no exterior. A decisão implica que os seis poderão circular pelo exterior sem a ameaça de serem extraditados. Na Espanha, no entanto, seguem vigentes as respectivas ordens e, caso voltem ao país, serão detidos. O Supremo Tribunal Espanhol tomou esta decisão depois que um tribunal da Alemanha, onde Puigdemont se encontra, descartou recentemente a possibilidade de extraditá-lo pela acusação de rebelião, crime punido com até 25 anos de prisão. E os cidadãos californianos não vão poder votar em novembro uma proposta para dividir o Estado mais rico dos Estados Unidos em três regiões. A Suprema Corte Estadual negou a iniciativa conhecida como Proposta 9, que conseguiu assinaturas suficientes para ser incluída na cédula da eleição de novembro. Numa decisão unânime, o tribunal descartou a proposta por ser um dano potencial. Segundo o projeto, o Estado mais rico e povoado do país surgiriam três novos Estados, Califórnia, Califórnia do Norte e Califórnia do Sul, cada um com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas. Dinheiro segue como principal escolha de pagamento. O repórter Rafael Costa tem mais informações. Um estudo realizado pelo Banco Central, divulgado nesta quinta-feira, mostrou que o dinheiro ainda é a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros. Segundo a pesquisa intitulada O Brasileiro e a Sua Relação com o Dinheiro, o dinheiro em espécie é utilizado por 60% dos consumidores entrevistados, à frente do cartão de débito, escolhido por 22% do total pesquisado. No comércio, os pagamentos realizados em dinheiro caíram. Neste ano, faturamento com dinheiro em cédulas representaram 50% do total, abaixo dos 55% registrados em 2013. Já o cartão de débito saltou dos 14% para os 20%. O dinheiro vivo lidera na escolha dos consumidores na hora de realizar pagamentos. 96,1% dos entrevistados destacaram pagamento em dinheiro vivo como um modo de pagar contas ou fazer compras. O cartão de débito também aparece em segundo neste aspecto, com 56% da escolha. Neste quesito, os candidatos tinham a opção de escolher mais de um modo. O cartão de crédito é a escolha de 45,5% do total. Ainda de acordo com o estudo, o valor da compra interfere na escolha do modo de pagamento. Nas compras de até R$ 10,00, 87,9% dos entrevistados utilizam o dinheiro em espécie para realizar o pagamento. O índice vai diminuindo conforme o valor da compra aumenta. Para as compras acima de R$ 500,00, 43% dos entrevistados optam pelo cartão de crédito. O estudo também avaliou o conhecimento da população com relação a possíveis falsificações das cédulas. Entre os itens de verificação, a marca d'água se apresentou como a mais popular. Entre os comerciantes, a espessura era o diferencial observado para classificar uma nota como falsa ou verdadeira. Reportagem Rafael Costa Suplementos alimentares ganham regulamentação específica. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A partir de agora, os suplementos alimentares passarão a contar com uma regulamentação específica. Isto porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta semana um novo marco regulatório para esses produtos. Com as novas regras, as mercadorias terão de trazer no rótulo a palavra suplemento com todas as informações sobre o produto. De acordo com a gerente geral de alimentos da Anvisa, Thalita Antony, essa regulamentação vai contribuir para o acesso dos consumidores a suplementos alimentares seguros e com qualidade. O consumidor vai ter mais clareza do que de fato é o suplemento, para que ele está adquirindo aquele produto. E até para a própria Anvisa e para os órgãos de vigilância sanitária que fiscalizam, a forma como esse regulamento foi construído com essas listas positivas vai ajudar muito na questão do gerenciamento e na fiscalização. Essa regulamentação dos suplementos alimentares vai trazer requisitos sanitários gerais, incluindo regras de composição, qualidade, segurança e rotulagem. Além disso, a Anvisa também vai publicar uma instrução normativa, que trará a lista dos ingredientes permitidos e das alegações autorizadas. Com isto, serão estabelecidos limites mínimos e máximos para cada substância, de acordo com o grupo populacional como crianças, gestantes e lactantes. O escritor Pedro Marra, morador do Distrito Federal, faz musculação há cinco anos e usa suplementos alimentares com a supervisão de um especialista. Eu faço acompanhamento com o nutricionista faz mais de um ano. E eu vejo que realmente faz diferença na alimentação, para a nossa saúde, né? Porque muita gente usa suplemento mais para ganhar massa, aquela onda de falar que vai crescer, que vai se sentir bem, mas na verdade a palavra já diz, né? Um suplemento, ele vai suplementar a sua alimentação. Quando o marco regulatório for publicado no Diário Oficial da União, as empresas terão cinco anos para adequarem os produtos que já estão no mercado à nova legislação. Porém, os novos suplementos que ainda não eram comercializados antes da nova norma, deverão ser vendidos de acordo com as novas regras. Reportagem Cíntia Moreira. Novo cadastro de adoção será lançado nacionalmente em agosto. O repórter Storne Júnior tem mais detalhes. A partir do dia 13 de agosto, juízes, servidores, promotores, defensores públicos e demais interessados em todo o país irão conhecer as melhorias realizadas no Cadastro Nacional de Adoção, o CNA. O novo sistema já está em fase de testes nos estados de Espírito Santo, Paraná e Rondônia. Na próxima semana será implantado em São Paulo. Segundo a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Sandra Silvestre, a entrada de São Paulo no processo será o grande teste para o novo CNA, principalmente com relação à migração de dados, que é o aspecto mais sensível em qualquer mudança desses temas. Nos dias 26 e 27 de julho, em Vitória, no Espírito Santo, uma equipe do grupo de trabalho apresentará aos juízes da infância e outros especialistas em primeira mão o sistema e colherá críticas e sugestões. O novo sistema também já foi apresentado aos Corregedores no último encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, o ENCOJ, e será apresentado ainda no mês de agosto aos presidentes dos Tribunais de Justiça no encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil. Após o lançamento nacional no dia 13 de agosto, juízes, servidores, promotores e defensores participarão de um treinamento de formação básica sobre as novas ferramentas do CNA, com a intenção de que conheçam e depois compartilhem o conhecimento com seus colegas em cada estado. As mudanças foram feitas a partir de propostas aprovadas por servidores e magistrados das varas da infância que participaram de workshops realizados pela Corregedoria nas cinco regiões do país em 2017. Reportagem Storne Júnior. Brasil possui quatro cidades entre os dez piores transportes públicos do mundo. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. O Instituto de Pesquisa Expert Marketing produziu um levantamento sobre o transporte público nos 74 principais centros urbanos do mundo. Você não está satisfeito com a qualidade do transporte na sua cidade? Então você não irá se surpreender com o resultado da pesquisa. A pesquisa avaliou a mobilidade de cidades do mundo inteiro e levou em consideração indicadores com o tempo de viagem, espera para pegar a condução, baldeações, distância total e o custo mensal do transporte relacionado ao salário médio da população. E as cidades brasileiras foram mal avaliadas na pesquisa. São quatro cidades entre as dez últimas colocadas. Brasília ocupa a posição 68, Salvador a posição 70, São Paulo ocupa a posição 72 e o Rio de Janeiro a posição 74, o último lugar entre as cidades analisadas. No Rio, o quesito que mais chamou a atenção foi o alto custo do transporte público em relação ao salário médio das pessoas que vivem na cidade. Os dados analisados indicaram que os gastos com passagens representam cerca de R$ 160,00 por mês, que equivale a 9,4% do salário médio segundo o levantamento. O estudo ainda sinalizou que na cidade do Rio de Janeiro, os passageiros passam em média 19 minutos por dia esperando a condução chegar, e que os passageiros passam em torno de 1 hora e meia por dia dentro de ônibus e trens. Ainda segundo a pesquisa, Brasília apresenta o segundo pior tempo médio de espera por ônibus ou metrô no mundo. A média de espera dos brasilienses é de 28 minutos. Apenas Salvador tem situação pior com 33 minutos. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Vasco e Fluminense empataram ontem pelo Campeonato Brasileiro. Contem tudo pra gente. Sim, fechando, mais uma rodada da competição. Bom dia pra você, Claudio Soares. Bom dia, Adriano. Bom dia, Miros Mars. Bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do empate entre Vasco e Fluminense. Sim, o empate é repleto de emoções, mas não da questão técnica. É muito mais pelas falhas do sistema defensivo das duas equipes, resultando no empate 1x1, os gols que saíram só na segunda etapa. O gol do Vasco, marcado por Andrés Rios, foi resultado de uma falha grotesca, podemos dizer assim, do goleiro Júlio César, já que ele... Participação especial, né? Muito especial, porque eu nunca vi um goleiro, em vez de espalmar pro lado, ele espalma pra frente. Ele espalmou pro pé do jogador, literalmente. Sim, ele entregou o gol, então não tinha necessidade. Essa é a primeira regra quando o goleiro está nas categorias de base, que não pode espalmar pra frente, jamais. E o gol do Fluminense, melhor dizendo, o gol marcado pelo Pedro, foi um belo gol, mas muito mais fruto de uma falha do sistema defensivo do que do mérito do ataque do Fluminense. Olha, me chamou atenção no segundo gol, no caso do gol do Fluminense, porque o Pedro pegou a bola, dominou. Ele saiu, o zagueiro ia pra dar um carrinho nele, ele passou batido. O zagueiro não conseguiu pegar o Pedro, o Pedro passou direto, tipo, deixou o cara no chão. Sim, foi o Ricardo o autor dessa falha. Aliás, não era a primeira vez que ele tinha feito isso na partida. Em outras oportunidades, tanto na primeira quanto na segunda etapa, os jogadores do Vasco da Gama falharam, principalmente ali o Ricardo, o Breno, deixavam os jogadores do Fluminense, principalmente o Marco Júnior e o Pablo Diego, que atuavam mais nas pontas, entrarem sozinhos. Martins Silva fez uma defesa antes desse gol espetacular. Exato, o Fluminense teve inúmeras oportunidades de ter um exato até melhor. Então, a gente pode lembrar, é o que eu disse até aqui com o Claudio Ferreira, que esse empate, pelo fato do gol do Fluminense ter saído só no finalzinho do jogo, ficou muito mais armado para a equipe vascaína do que para o Fluminense. E no jogo em si, o Fluminense foi melhor. Você pega os melhores momentos, o Fluminense que dominou a partida. O Vasco começou bem no segundo tempo, fez o gol, mas depois foi dando campo para o Fluminense e o Fluminense acabou conseguindo empatar o jogo, entendeu? Sim, e com esses resultados, o Vasco da Gama segue na 11ª posição, agora com 16 pontos, e o Fluminense logo atrás com 15 na 12ª. Todo mundo colado, né? Sim, as ambas equipes entram em campo também no domingo, também às 4 horas da tarde, sendo que o Fluminense vai até a Ilha do Retiro, encarar o esporte, e o Vasco recebe o Grêmio em São Januário. Mas é uma oportunidade que o Vasco tem para tentar ter um bom resultado e sair desta zona intermediária e tentar alcançar as primeiras posições, que não está tão distante assim, né? É, mas o jogo é difícil, é com o Campeão da América, né? Bota dificuldade nesse jogo. Bem difícil, bem difícil, mas é aquilo, não tem como escolher o adversário, tem que vencer. Quer 3 pontos, pode ser o primeiro, pode ser o Lanterna. O Campeão da América. O Campeão da América, o Campeão Mundial, tem que fazer os 3 pontos, que vai fazer muita foda se o Vasco realmente perder na régua final da competição. É, que a obrigação é do Vasco, né? São Januário é a partida. Sim, vamos saindo de um clássico, vamos falar do outro, que acontece amanhã, que abre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falando de Flamengo e Botafogo, que abrem a 14ª rodada da competição. Esse jogo que acontece às 7 horas da noite no Maracanã. Do lado do Flamengo, o técnico Maurício Barbieri vai ter alguns reforços. Voltando, já que o Cuejá e o Henrique Dourado cumpriram suspensão no jogo contra o São Paulo, vão estar à disposição. Do outro lado, o Everton Ribeiro tomou o terceiro cartão amarelo diante do Tricolor Paulista e não entra em campo amanhã. No lado do Botafogo, o técnico Marcos Paquetá comanda mais uma atividade no dia de hoje. O primeiro e único treinamento depois da derrota diante do Corinthians. E tem ao seu favor, podemos dizer assim, um novo ânimo no sistema ofensivo, que apesar da derrota diante do Corinthians, o Botafogo foi muito mais objetivo nas jogadas e esbarrou nas defesas do Cássio. Teve 21 oportunidades, para você ter uma ideia do que o Botafogo teve. É, foi 21 a 9. O Botafogo praticamente fez o dobro das finalizações do Corinthians, mais que o dobro até, né? E estou curioso para esse jogo do Flamengo-Botafogo pela postura do Botafogo. Por quê? O Flamengo vai para cima, isso já todo mundo sabe. Se o Botafogo vai querer jogar, ele também vai para cima ou vai ficar respirando a defesa. Porque o Corinthians não foi assim, ele foi para cima no jogo. E uma coisa é certa, que a partida de amanhã, apesar de ser um clássico de grandes dimensões, toda a responsabilidade é do Flamengo. O Flamengo é o mandante, o Flamengo vai ter a boa parte. 90% dos torcedores. Vai ter um grande público, assim como aconteceu na quarta-feira. E o Flamengo precisa vencer, porque um resultado negativo, seja ele empate ou uma derrota, pode lhe custar liderança já mesmo no sábado. Porque às 9 da noite o São Paulo recebe o Corinthians e também com casa cheia. Essa derrota do Flamengo para o São Paulo abriu o campeonato, tornou o mais atrativo. Acho que foi essencial para os brasileiros esquecerem o Mundial, que terminou no último domingo, e focar nas suas equipes. Então o Flamengo precisa vencer muito mais do que o Botafogo, esse clássico. E por sinal, para a Copa do Mundo, virou uma tendência. Lembra do trenzinho da Inglaterra? Todo mundo está fazendo isso na disputa de canteio agora. Virou uma tendência moda. Eu acho que não vai durar muito tempo não. Mas é mais uma daquelas tendências que só o Mundial nos proporciona. Verdade. Então, só falando do Flamengo e do Botafogo, que a situação atual entre os dois clubes parece 2016, que o Flamengo estava ganhando pelo título e o Botafogo ali no meio de tabela, tentando sonhar com uma vaga na Libertadores. E o Flamengo com 90% da torcida e teve um jogo no Maracanã que foi repleto de oportunidades para os dois lados, mas terminou 0x0. E o Flamengo não pode sonhar com isso, nem pensar em um resultado desse, porque pode, como eu já disse aqui, lhe custar a primeira posição da tabela. Eu nem falei dos resultados dos jogos de ontem, que além de ter outros confrontos que movimentaram a rodada de número 13. Teve o empate também no Pacaibu, entre Santos e Palmeiras. O outro empate lá na Arena da Baixada, entre Atlético e Paraná, enfim, intercendo que esse terminou em 2x2. Chapecoense e Bahia empataram também por um ano na Arena Condar. Só o Cruzeiro ontem que conseguiu vencer entre as equipes da Série A. Derrotou o América Mineiro em um clássico por 3x1. E amanhã, melhor dizendo, outras partidas vão complementar. Eu já falei de Flamengo e Botafogo, que abre a rodada às 7 da noite. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morubim às 9. No domingo, às 4 da tarde, teremos Paraná e América Mineiro, lá no Dorival de Brito, melhor dizendo. Teremos o Bavi lá na Fonte Nova, às 4 da tarde. Mesmo horário de Vasco e Grêmio em São Januário. E também na Ilha do Retiro, o confronto entre Esporte e Fluminense. Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena Palmeiras às 4 horas. E às 7 horas, teremos o jogo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, Chapecoense e Santos se enfrentando lá na Arena Condar. A rodada vai ser finalizada na segunda-feira, às 8 da noite, entre Internacional e Ceará, no Beira Rio. O que esperar é ter essa rodada fora os clássicos, Mirosmar? Bom, tem 3 clássicos na rodada, né? Bavi, Botafogo, Flamengo e Corinthians e São Paulo. Mas também chama a atenção, nessa rodada, é o jogo do Esporte com o Fluminense, né? Porque o Fluminense precisa voltar a vencer, está 4 ou 5 jogos sem ganhar, pegando um Esporte que perdeu por Lanterna, né? A primeira equipe que perdeu, né? para o Ceará, no caso. Sim, então vamos aguardar aqui. Segunda-feira a gente comenta, faz essa análise dos jogos dos Finete Semana. Certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio mantém quinto dia útil como prazo para pagar salários. Estado do Rio de Janeiro tem sete casos de sarampo confirmados. INSS começa a cobrar segurados que receberam a desaposentação. Prazo para saques do PIS, PASEP e Anobás, 2016, é prorrogado. Justiça espanhola retira a ordem de prisão internacional contra o ex-líder catalão, Carles Puidemont. Proposta de votação para dividir a Califórnia em três estados americanos é rejeitada. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Storne Júnior. Paulo Henrique Gomes. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Clube da Fraternidade. Apresentação de Cristiano Moreira.